Ô, bota pra gravar Essa câmera Bota pra gravar Vamos embora Pra um bar Bebê, cair, levantar Fala, mulher da minha vida! Tudo bem com vocês? Gente, eu tenho pra sair toda vez que eu falo da minha vida Fica... Sabe, tipo, a minha voz assim, ó Grita que até dói Mulher, feliz ano novo! Não dá pra acreditar que esse ano chegou No final Quem para o tempo? Alguém para! Eu não sei o que aconteceu Parece que 2020 vendou 2021 E agora, welcome 2022 A gente realmente chegou em 2022 Então vamos passar essa virada de ano Com muita paz, com muita tranquilidade Com muita energia positiva Fazendo por você o melhor E separando um pouquinho do seu tempo aí pra autoestima Eu acho que essa coisa de Estar conectado com a gente mesmo Você exercer mesmo essa intimidade Com o espelho, conversar com você Cuidar de você e fazer o que realmente Ninguém pode fazer por você Quer se dedicar no seu conhecimento Na sua saúde, na sua vida É a mensagem, assim, mais vitoriosa Que você pode falar em voz alta pra você mesma Sabe? Porque realmente isso faz muita diferença E mexe muito com a gente Então cuide-se, tá? Simbora que a gente vai fazer uma maquiagem muito linda Pra você aproveitar a sua virada O seu ano novo A sua noite de Réveillon E aí você pode dosar tudo isso Que a gente vai fazer, tá? Ou seja, você pode aplicar menos brilho Em vez de usar uma sombra super cintilante Você pode usar uma sombra mais mate Pode, de repente, só usar as técnicas Mas mudar as cores Usem e abusem Tenho certeza que vocês vão ter um bom conteúdo aqui E aí vocês podem adaptar os produtos Pra realidade de vocês Fechado? Simbora que eu já tô animada pra maquiar Então vamos lá, deixa eu dar um overview aqui com vocês Está na pele O que que tem aqui? Tem um primer com bastante brilho da Smashbox E aí na sequência eu usei uma base mais mate Essa base aqui, ó Que é da Smashbox Eu fiz outras misturinhas É uma boa base É uma boa indicação Pra quando vocês precisam de alta pigmentação E também durabilidade, tá? Ela é full coverage Ela realmente tem muita pigmentação Studio Skin 24 horas foundation Então promete realmente uma longa duração Eu usei um contorno aqui um pouco mais cintilante Quase um bronzer E a graça final desse blush aqui Foi esse aqui, ó Quer ver? É esse aqui Inclusive é um dos blushes favoritos do Léo, né amiguinho? Ele ama É Into the Pink Extra Dimension Blush Nossa gente, que inglês bonito Aí eu peguei com um pincelzão assim grandão Da Kiko Milano E só fiz assim, ó E passei um pouquinho no nariz também Aí já fez a vez do iluminador Então tem blush que traz a vez do iluminador Então é esse aqui da MAC, tá? Vamos nessa que a maquiagem vai ser um sucesso Eu vou começar usando a paletê Special Day Eu avisei vocês na Black Friday Eu não falo quando é brincadeira o negócio Que tinha que ter essa paleta Que eu usaria em dias especiais Fez bem, eu avisei É uma paleta muito versátil de linha Marina Sade Se você ainda não tem, compra Faz essa comprinha aí pro seu final de ano Que ajuda muito E a gente vai esquecer tudo isso aqui Por quê? Porque aqui tá muito quente Vamos pros tons mais frios Como eu vou puxar tudo pro brilho prata Ah, gente, não tem jeito Essa maquiagem vai ser a maquiagem que eu vou usar no ano novo No meu ano novo Eu sempre puxo pro prata E aí eu vou escolher esse tom de marrom aqui Que é mais frio E ele tem uma coisinha quente só lá no fundinho Mas ele é mais acinzentado Então eu vou usar um pincelzinho bem redondinho E aí, ó Eu vou usar o pincel MS14 Que ele é bem redondinho assim E eu já vou começar aplicando a sombra aqui na pálpebra Não precisa ficar tão preocupada Em preencher o marrom até a raiz dos cílios aqui, tá? Inferior Porque na verdade aqui é só pra gente desenhar o côncavo E trazer profundidade Então você pode fazer isso só com a cor Honey mesmo Que já traz essa impressão Ó E aí, gente, não tem muito segredo Por quê? Porque o próprio pincel já faz o seu esfumado Então arrasa aí no movimento circular aqui no canto externo Que você já vai conseguir desenhar ele, tá vendo? Ó É isso aqui E não menos importante A gente puxa um pouco mais aqui pro cantinho externo Aqui pro final O que que acontece aqui que é interessante vocês verem também Toda vez quando a gente encosta o pincel primeiro na pálpebra Carimba mais Chama mais atenção no primeiro toque Então a primeira vez que você encosta na pálpebra É onde grita mais É porque tem mais concentração de cor Por isso que é muito bom você encostar primeiro Ó, primeira vez que eu encosto Eu tô próximo da raiz dos cílios Se eu já vier com o pincel direto aqui Onde eu quero que fique esfumado Vai ficar marcado Então toma cuidado Um leve Close E uma leve observação Mulher, açô de tanto trabalhar Isso aqui, olha aqui Não pigmenta por nada Não tem esponja corretiva que tampem esse buraquinho Agora é o momento que a minha pele tá falando Chega de maquiagem, mulher Vai descansar, para de trabalhar Mas já que não vai tá rolando Vamos fingir que não existe Agora eu vou usar essa sombrinha aqui Que é melhor amiga E eu falo melhor amiga Porque eu acho engraçado Que eu uso ela acho que todo final de ano Eu nem sei Como é que tá a validade dela aqui Eu preciso dar um double check Mas passa um tempo Ela fica na gaveta Ou ela volta no carnaval Ou no final do ano Mas é uma sombra da Criolã Super cremosa Vocês estão vendo, né? Uma pasta Isso aqui é de maquiagem artística E ela é realmente muito pigmentada Então eu vou usar um pincel Esse é da Sigma E55 E vou só encostar aqui E quando encosta, ó O pigmento já tá todo no pincel E aí a gente vai aplicar aqui no início Ih, tá vencido mesmo Ó, eu achei que tava com um problema Eu tô achando que o negócio era o pincel, viu? Vamos colocar nos dedos e aplicar Igual eu tô fazendo Em vez de colocar no pincel Porque senão entra a sombra na cerda Fechou? Ó, é isso que eu tenho que fazer Aí, depois de já ter espalhado tão bem Vocês viram como pigmenta? Linda, né? Calma que vocês vão ver a graça disso aqui Vamos pegar um delineador em gel Pode ser qualquer um que você tenha aí Esse aqui é da KVD Esse é o Graffiti Eu vou pegar o pincel MS11 Nunca usado ainda esse delineador Vamos ver se é bom Mas eu amo a marca E aí a gente vai encostar aqui, olha Rente a raiz dos cílios No canto externo E aí depois com outro pincelzinho mais fofinho Eu vou encostando aqui, olha Puxando pra baixo Não pra cima por enquanto Pra baixo pra tirar o excesso E aí depois Um pouquinho mais pra cima Pra ir fechando aqui essa área, ó Canto externo, né gente? Aquela coisa Nossa, Mari, mas você pode depositar de uma vez Não, não pode Você tem que ir construindo aos poucos a cor Porque senão corre risco de manchar Ó, já fiz mais puxadinho aqui E aí na sequência você vai fazendo assim, ó E tem que ser um delineador que esfume, espalhe fácil com a sombra que você já aplicou embaixo E esse certamente foi uma ótima escolha Vamos fazer a mesma coisa do outro lado Ó, faz esse puxadinho com o delineado, ó Opa, com o delineador, né? Pra poder criar o delineado aqui mais gateado Faz a diferença na hora de esfumar E dá o formato mais extenso aqui mesmo Agora eu vou usar o mesmo pincel MS11 E vou usar a sombra First Night, ó Aqui, ó Da Special Day E aí eu vou selar esse nosso delineador A mesma coisa do outro lado E aí fica essa marca São Zona E aí com o pincelzinho Na verdade um pincel menor Esse é da Pausa pra Feminices Nossa, esse pincel tem tempo Eu vou dar uma esfumadinha aqui Mantém a concentração do preto mais rente a raiz dos cílios Isso com certeza absoluta Mas não deixa de fazer esse esfumado aqui Se a gente usa o preto do jeito certo Não cai na pálpebra Se você vai direto pra sombra Sem umedecer um pouco por baixo Vai sujar Fica mais difícil de fazer Ó, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês Olha o que eu tô tentando fazer Eu vou aplicar uma sombra líquida Certamente em cima dessa sombra aqui Por quê? Porque eu acho a sombra muito bonita Essa sombra já fala por si só A sombra aqui de baixo, né? Que a gente usou da Criolan Só que parece que ainda falta um ponto de glitter Tem muita cintilância, né? Tem uma tinta Mas não tem o glamour da coisa Não tem o acabamento Então o que eu fiz? Peguei essa sombra Coloquei aqui na mão, ó Aqui no braço, desculpa E aí eu vou colocar a sombra líquida por cima Porque aí eu vejo qual é o tom Que vai se misturar Que eu vou ficar mais satisfeita Então eu vou aplicar essa Que tiraria um pouco do prata E ficaria um tom mais cobre Com brilho Tá vendo? Ó, por cima Essa foi a sombra que eu usei no Réveillon passado Eu lembro E a outra Que é mais rosa Hum, acho que vai ficar rosa demais Pelo visto Tá vendo, gente? Essa aqui fica mais quente É linda Só que eu preferi se eu tivesse com tons de dourado por baixo E essa tá um pouco mais fria E aí, ó, eu vou aplicar agora aqui, então A sombra Safir Que vai esconder um pouco do pratão, sabe? Mesmo que a gente não perca o fundo prata Eu acho que ela dá uma boa disfarçada Agora eu vou usar o lápis preto Dentro da minha linha d'água, certamente E aí na sequência eu vou pegar um pincel bem fininho assim Esse é da Ruby Rose Esse é o 05 E eu vou usar a First Night Que é a sombra preta Aqui, ó É bom o pincel com essa pontinha Porque você consegue esfumar bem próximo Aí, gente, ó Usando esse pincel aqui Que foi o que eu usei pra aplicar o preto aqui em cima É necessário pegar um pouco de sombra café Então eu tô usando a Together de novo aqui Só pra poder passar na beiradinha do preto Pra fazer aquele degradê, sabe? E agora aqui, ó Pra contornar essa área dos olhos Caneta delineadora só aqui no início Olha como faz diferença, tá vendo? O olho fica mais amendoado Aí a gente vai aplicar o Curvex A gente vai dar moral pra máscara de cílios Ó, peguei uns cílios postiços aqui Só a bundinha dos cílios Só a bundinha Eu corto o canto externo E uso o interno que é menor Esse aqui, pra quem quiser anotar É o Beyond Natural 01 Da Kiss New York Usa a colinha deles Que também é melhor pra mim Deixa secar Cheers! Tem café! Saúde! Feliz ano novo, Léo! Enquanto seca mais um pouco Vou fazer o seguinte Ó, contorna e já esfuma rápido Diferente da boca do Natal A gente não vai contornar tudo É só nessa partezinha que eu gosto de aumentar E gosto de deixar o coraçãozinho aqui Eu não gosto do Vzinho Tá vendo? Só pra ficar esse esfumado E aqui, ó Aí a gente vem com o Gloss Que é o Lush Tem brilho prateado Juro, vocês vão me ver usar essa maquiagem no ano novo Ó, como a boca combinou E aí pega Vamos encostar só aqui Porque só o cantinho externo Ajuda a dar essa gateada Não é a diferença como esse puxa mais E esse faz mais assim Vocês conseguem perceber aí? Aí todo mundo fala Não, brincadeira Isso acontece Ui Porque a pontinha dos cílios postiços Do canto externo É puxadinha, é gateada Então ajuda a alongar o olhar E foi, mulher! Depois que os cílios postiços cola A gente já se sente o quê? Mais especial E aí o que você tem que fazer? Retoca Ó, ficou bonito Retoca A sua raiz dos cílios Porque às vezes pode ser que fica branquinho Você tá fazendo uma coisa ou outra Cai um pouco de sombra E aí dá uma sujadinha aí, gente A raiz dos cílios E aí você retoca Com a sua caneta delineadora Ou seu delineador em gel Ou seu lápis preto O que você quiser Mulher, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Dessa maquiagem, desse passo a passo Espero que tenha ficado claro Lembrando mais uma vez Igual eu trouxe no início do vídeo Que você pode fazer as substituições Ai, Mário, não gosto de sombra prata Traz azul, se você quiser Que é a cor de 2022 Traz lilás Traz amarelo Traz laranja O que você quiser E deixa o brilho entrar mesmo Acho que é festa de final de ano Você pode deixar o seu espírito aí De final de ano De festas, de boas vibrações Exalar na maquiagem também Porque a maquiagem A nossa produção é um jeito Da gente também contar Sobre o nosso humor, né? Vocês sabem disso Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu comentário aqui abaixo A sua mensagem, inclusive De feliz 2022 Pra todo mundo que tá aqui no canal A gente fica se desejando coisas boas E aí fica todo mundo vibrando A mesma energia Se inscreva no canal Se vocês ainda não se inscreveram E encaminhe esse vídeo pra uma amiga Porque dá tempo dela aprender Antes da super virada do ano Tá bom? Um beijo muito especial Feliz ano novo pra todo mundo Tchau, até o próximo vídeo Bye Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus